Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Mais um vídeo com uma diquinha caseira pra quem tem manchas de pele e não gosta, não usa ácidos no verão que eu acho bem prudente não usar então a gente gosta muito de diquinhas caseiras que tem aquela pegada de clareamento de pele ao mesmo tempo, dá aquela esticadinha deixa a pele luminosa, rejuvenescida essa dica é destinada pra quem tem pele oleosa e pra quem tem pele grosseira pra quem tem pele sensibilizada não pode fazer essa máscara porque aí a pele vai irritar e pode aparecer mais manchas ou então escurecer aquelas manchinhas ali e quem tem a pele oleosa e grosseira e não tem manchas de pele também pode aplicar essa máscara porque vai deixar aquela pele um pouco mais suavizada vai dar uma retraída nos poros enfim, vai devolver a hidratação natural da pele aqui no canal tem um vídeo destinado ao público mais jovem onde eu mostro a água da cebola pra quem não assistiu aquele vídeo eu vou deixar o link aqui na descrição e eu peço que assistam porque pra essa dica a gente vai usar a água da cebola essa máscara pode ser aplicada apenas uma vez por semana quem gosta e quem tem o hábito de esfoliar a pele pode fazer uma esfoliação e aplicar a máscara depois e a gente vai usar meio kiwi um pedacinho de banana meia colher de sopa mais ou menos de aveia e pode ser aveia em flocos ou então farinha de aveia e a gente vai usar a água da cebola só pra dar liga aí nessa máscara agora é misturar tudo como sempre e aplicar no rosto já limpo tu pode deixar de 15 a 20 minutos ali na pele repousando depois é preciso retirar com água, com sabonete e tonificar o rosto é sempre bom finalizar a tua máscara com um produto antioxidante ou então a base de vitamina C ou então um produto que seja rejuvenescedor algo que tu já tenha o costume de usar se tu aplicar essa máscara à noite vai ser melhor ainda porque aí tu vai retirar a máscara do rosto com água, com sabonete vai tonificar e a pele já vai estar prontinha pra receber o teu rejuvenescedor e aí é só dormir assim mesmo e o vídeo foi esse eu espero muito que vocês tenham gostado da dica muito obrigada pela companhia um beijo pra vocês e até o próximo vídeo